O cara que bolou a escada é um gênio, porque ele pensou assim, sabe de uma coisa? Eu vou colocar degraus. Você já imaginou se ele fizesse uma escada sem degraus? Ele pensou, eu vou botar degraus, por quê? Porque para chegar no topo, você não precisa subir uma vez só, você pode subir aos poucos. Se você chegar na tua empresa dizendo assim, pessoal, vamos lá, nós temos que crescer 100%, nós temos que melhorar tudo uma vez só, vamos lá, nós temos que atender melhor, nós temos que ter produtividade, vamos lá. O que acontece com o cérebro do teu funcionário? O lado direito, que é emocional, vai dizer, claro, vamos lá, nós vamos conseguir, nós somos bons, nós vamos arrebentar, nós vamos arrebentar. Mas eu que diz o lado esquerdo, que é o racional. O lado esquerdo vai dizer, aqui que nós vamos conseguir. Ele trava. Você pode crescer, por exemplo, 1% ao ano. Eu também posso crescer 1% por semestre, mas eu também posso crescer 1% ao mês. E aí você pode dizer assim, poxa, mas eu também posso crescer 1% por semana. Aí você pode dizer assim, mas eu também posso crescer 1% ao dia. Já que eu estou crescendo 1% ao dia, eu vou crescer 1% à hora. E se a gente crescesse 1% por minuto? E se a gente crescesse 1% por segundo? Isso é qualidade total, isso é excelência, isso é produtividade. É você chegar no topo usando o recurso que Deus te deu. Então o que é interessante é que não falta recurso para o ser humano. O que falta para o ser humano é capacidade de usar esse recurso. Acontece que a maioria da humanidade anda com os recursos embaixo do braço e não sabe o que fazer com ele. Tem gente que passa a vida inteira assim, meu Deus, você nunca me ajudou em nada. Como é que você quer que eu suba? Nós somos um profissional repolho ou sou um profissional rosa? O profissional repolho é aquele como o nome diz, o repolho ele até nasce aberto, com as folhas abertas. Mas aos pouquinhos o repolho vai se fechando. Simboliza aqueles profissionais que dizem, ah já sei de tudo, já conheço tudo, já conheço tudo. Eu sou bom em tudo. E se fecha. A rosa é um profissional moderno. A rosa ela até nasce com as pétalas fechadas, mas aos pouquinhos ela vai se abrindo. Porque ela percebe que tem que se abrir. Nós precisamos ser profissionais que aprendem e empresas que aprendem, num país que aprendem. E olha que bonito. A rosa, exatamente por se abrir, ela sempre fica bonita, cheirosa. A rosa quanto mais velha, mais cheirosa é, sabia não? Diferente do repolhão. Você pode ser melhor que você já é. Você começando a aprender de novo e trabalhando numa empresa que aprende, você se torna um profissional do primeiro mundo. Para isso, nós precisamos trabalhar em equipe. Cada um de nós precisa saber que tem que fazer a sua parte. Mais do que nunca, nós temos que usar o símbolo do trem. O trem é um símbolo fantástico. Eu gostaria de sugerir para vocês o trem como o símbolo da empresa de vocês. O trem deve ser o símbolo do próximo milênio. Cada um de nós precisa ser uma locomotiva. Cada um de nós precisa ser aquelas pessoas que puxam os outros. E o que é fantástico do trem é que ele caminha na mesma cadência. Ele tem o trilho, quer dizer, ele sabe a direção, sabe o norte para onde vai. Ele consegue atrelar os outros N vagões. Mas o que é mais fantástico é a harmonia que o trem consegue. O trem consegue uma sintonia fantástica. Se o ser humano conseguir a sintonia, todo mundo trabalhar em equipe, nós vamos além da excelência. O trem é um símbolo do trem.